Ficou completamente destruída após incêndio em São José, na região metropolitana. Veja. Imagens de uma casa que é completamente destruída em incêndio. É uma casa de madeira e nas imagens do Antônio Alciva você percebe que o fogo já está praticamente o dobro do tamanho deste imóvel, da altura deste imóvel. Aqui moradores observam atentamente e aguardam a chegada do corpo de bombeiros. O que acontece nesse exato momento? Este caminhão veio de Piracuara, porque as outras equipes de São José dos Pinhais estão em um acidente em Guaratuba. Esta é a segunda viatura do corpo de bombeiros e o corpo de bombeiros vai trabalhar agora para apagar as chamas deste imóvel. A gente não tem informações ainda se este imóvel é abandonado e se existe alguma pessoa aí dentro desta casa. Eles preparam ali, olha só, todo este trabalho, uma correria. E em menos de um minuto, olha só, eles já jogam a água com a mangueira, né? E já começa o combate neste incêndio. Você veja de onde nós estamos, a cerca de 30 metros da casa, a gente já sente o calor, o calor que é muito forte onde nós estamos. Imagine aquele bombeiro que está bem próximo e trabalhando aqui, portanto, no combate às chamas. Uma segunda equipe do corpo de bombeiros já chegou ao local para trabalhar no combate às chamas e este trabalho continua. A gente consegue perceber que o fogo já diminuiu, mas a casa completamente destruída. O Marcos mora bem ao lado aqui, Marcos, e este é o segundo incêndio. É o segundo incêndio. É o segundo incêndio aqui com intervalo de mais ou menos cinco meses um do outro. E podemos dizer que é um incêndio meio suspeita, né? Vocês estão achando que é criminoso? Ah, eu desconfio, porque essa casa aqui está aqui já, eu moro aqui há 17 anos. Inclusive, eu cuido para o proprietário da casa, né? Do terreno, eu cuido ali da casa. Não tem morador, né? Não tem morador, mas o dono está ali, está ali direto. Então, eu acho que é um incêndio meio complicado. Vocês querem entender o que está acontecendo. Exatamente, porque é muito incêndio perto do outro, né? Está muito perigoso isso aqui. O fogo só foi completamente apagado cerca de duas horas depois. Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas com uma perícia no local poderá ser comprovado ou não um caso de incêndio criminoso. Na ocorrência, ninguém ficou ferido.